Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho que ensinar vocês a como colocar isso aqui no canal de vocês, gente. Ó, é um negócio que, sabe aquele que vai aparecer, gente? O canal da pessoa do lado. Então, por exemplo, vamos ir... Vamos ir no Daga Black, gente. Ignora o som. Gente, pera. Ó, vou mostrar pra vocês a parte. Aqui, gente, esse negócio aqui, quando a gente aperta, a gente vai direto pro canal ou pro vídeo. Então, eu vou te ensinar a vocês a como fazer isso, ó. Isso daqui tem isso. Então, gente, vou tá ensinando a vocês como fazer. Primeiro, vocês vão tá abrindo lá seu Roblox. Vamos abrir o Roblox? Roblox. Gente, abrindo o Roblox, você vai tá entrando nesse joguinho aqui. Pera. Ele tá lá pra lá, gente. Pera. Calma. Aqui. No GFC Studio. Ó, gente. Esse daqui é o jogo. Vocês vão tá entrando nele. No caso, vocês vão tá entrando e vão tá indo lá na tela verde e fazendo uma pose. A pose que vocês quiserem. Tá bom, galera? E, bom, gente, como eu já tenho o meu, eu não vou precisar fazer isso. Eu só vou precisar tá indo aqui no PixArt. E assim que vocês escreverem é PixArt, gente. Daí vocês instalaram. Se vocês já tiverem, vai ser bem bom também. Aperta aqui nesse maisinho. Ó, gente. Vou colocar aqui. E nesse maisinho aqui, vocês vão tá vindo aqui e vão tá descendo um pouquinho. E vão tá vindo no fundo que vocês querem, sabe? A cor. No caso, gente, não tem nenhuma aqui que eu queira. Então eu vou vir em branco mesmo. Vocês podem escolher a cor. E vão tá escolhendo um fundo colorido. Fundo. Colorido, gente. Fundo colorido. E vai tá aparecendo esses fundos aqui. Ó. Fundo colorido. Você pode colocar fundo colorido. Fundo. A estética, gente. No caso, o que eu escolhi já tá ali. No meu celular. Então vai ser só um negócio aqui pra mostrar pra vocês como faz. E aí eu mostro pra vocês. E eu vou... Finge, gente, que eu vou pegar... Sei lá. Esse daqui. Não, esse não. Esse não. Esse, gente. E se vocês pegarem o vídeo, vocês não podem dar crédito, ok? Se for pegar o meu vídeo. E vocês vão tá colocando, gente. Peraí. Calma. Vão tá colocando... Pera. Aí, gente. Calma. Tem que vir aqui. Apertar nesse negocinho. E vão tá apertando aqui, gente. E vão tá vindo aqui. E vão tá escolhendo esse daqui. E vão tá apertando aqui. E vão tá, gente. Indo pra lá. Aqui que vocês vão tá fazendo. E aí, gente. Esqueci de avisar. Que pra tirar o negócio do fundo, vocês vão tá indo lá no Google. E... Ó, gente. Vou ensinar pra vocês aqui bem. Google. E vão tá indo Removeg. Escreve Removeg. E aperta no primeiro link. E vai tá aparecendo essa imagem. E você vai apertar em fácil upload. E o meu já tá aqui, gente. Que o meu, no caso, é esse. Eu também fiz um desse. E aí, vocês escolhem. Pega o seu do fundo verde. Daí, vocês apertam. E vai tá aparecendo aqui. Do fundo removido. E pronto, gente. Vocês apertam e vão fazer o do online. Agora, gente. Vocês apertam aqui. Ó, vocês vão tá tirando. Que eu já fiz o do online. E eu não vou fazer de novo. Porque eu já tenho aqui o do online, gente. E... É. Sat. Sat. Aqui, gente. E vão tá escolhendo a foto. Aqui, no caso, quero essa. Ó, fiquem assim. Ó, gente. Desse jeito. E agora, é. Ficou desse jeito. E vocês vão tá pegando aqui o texto. E aí, vocês vão tá escrevendo assista. Também, gente. Vocês vão tá colocando bem aqui em cima. E vão tá colocando pelo menos isso daqui, gente. Ó, quero prateado. Deixa eu ver se eu posso pegar a outra imagem. Deixa eu ver, gente. Eu acho que essa tá bem boa. Deixa eu ver essa. Não, gente. Deixa eu... É. Essa vai... É a outra. Aqui, gente. Vou tirar a minha. Pronto. Ficou desse jeito. E eu vou tá usando no final do vídeo. Essa imagem aqui. Porque, gente. Eu achei a imagem bonita. Sabe? Não quero. Assista também. E ficou assim. Vocês vão tá... Não quero se vocês derem mais um detalhe. Você vai tá apertando aqui. Mas, no caso, eu não vou querer. Porque, assim, já tá ótimo. Porque depois eu tenho que fazer mais umas coisinhas. E vocês vão tá apertando aqui, gente. Nessa setinha ali de cima. Depois, vocês vão apertar nela de novo. E agora, vocês vão apertar em save. No caso, para salvar. E aperta nesse daqui da galeria. Pronto. Já tá nessa galeria. Agora, gente. Vocês vão tá indo lá no KineMaster. Se vocês verem em KineMaster, vocês vão tá indo no meio. Pronto. Ó, gente. Aí eu aperto nesse primeirinho aqui. No caso, se vocês já tiverem, vocês vão tá no meio. E aqui, gente. Em próximo. E aperto aqui. No caso, olha. Como vocês podem ver, o meu já tá feito. O meu é esse rosa aqui, gente. Mas eu acho que eu tô preferindo esse. Sim, gente. Eu vou, acho que, começar a usar esse daqui. Porque eu acho que eu acho mais bonito. Então, aquele não contou de nada, tá? E no final do meu vídeo vai ter tudo esse. Daí, gente, vocês colocam pelo menos, sei lá, 30. Vamos pôr 30. Gente, coloquei no meu 27 segundos. É porque ele vai junto com o vídeo. E pra pessoa ver, vai ter que ter bastante tempo. E daí, vocês escolhem a música. No caso, eu peguei a música de um ator. Não sei o nome. Eu não sei o nome, gente. Deixa eu ver. Aqui. Gente, e aí, vocês vão estar apertando aqui. Caso vocês queiram abaixar a música, vocês podem estar apertando também. Mas, deixa eu ver se vai estar bom. Eu me evoco com vocês. Prontinho, gente. Já coloquei. E eu gostei. Então, eu vou estar apertando aqui. E vou estar apertando em salvar. E aí, vai estar a gente salvando desse jeito. Ó, vocês vão estar esperando salvar. E eu volto com vocês quando salvar e eu colocar no negócio. Voltei, gente. E eu voltei aqui pro KineMaster. Era pra ver se tá tudo certo. E sim, tá tudo certo. E eu não sei se salvou já. Tá, eu tenho que apertar aqui. Caso isso aconteça. Tá, gente? Vocês vão apertar ali. E... Cadê o vídeo? Gente, tem muito vídeo que tá prontinho pra ir. Aqui, ó. Já tá aqui. Eu aperto aqui nesse negócio aqui de compartilhar. E aperto no YouTube. E vai estar aparecendo essa telinha. E vocês vão ter a pessoazinha escolher o título, isso e público, gente. A gente não precisa escolher o título nenhum negócio. Já que é isso. Gente, vocês apertam no privado. Que as pessoas não podem ver. E vocês vão estar apertando aqui em enviar. E olha, gente. Já tá enviando. Aí vocês vão estar pegando o vídeo que vocês querem. No caso, eu vou pegar esse daqui que eu tô fazendo pra vocês. Processamento iniciado. Mover. Pois, será? Prontinho, gente. Daí, agora vai ter isso daqui. Ok. Agora eu tiro aqui. E eu vou estar indo. É lá no Shroom. E vou estar pesquisando. É, no caso, YouTube Studio. Ou YouTube.com. No caso, gente. Eu acho que eu vou estar pesquisando YouTube.com. Que, olha. No caso, já tá até aqui. E, gente. No YouTube.com. Tem. Ou vocês pesquisam YouTube Studio. Porque nele vai estar tendo um negócio ali. Sabe na fotinha do seu canal. Você aperta aqui, gente. No três pontinhos aqui em cima. E vou estar apertando aqui no computador. E o meu já tá pelo computador. Então eu não vou tirar. Caso, pera. Coloca aqui de volta. E, gente. Vão estar apertando a fotinha do seu canal. Sabe o que fica lá em cima? Então. É essa fotinha aqui que eu tô falando. Depois que vocês apertarem nela. Vocês vão estar indo. Apertar no YouTube Studio. Que o meu não tá apertando. Porque eu já tô no YouTube Studio. Mas vocês vão apertar em. No caso, editaram. YouTube Studio. E aí vai estar indo o seu. Nessa tela aqui. Então. Eu vou estar chegando aqui pra cá. Porque eu já coloquei o vídeo. Depois a gente vai aparecer. Pera. Deixa eu colocar aqui na telinha pra aparecer. Essa tela aqui. Ó, gente. E aí vocês vão estar apertando aqui. Vou estar descendo. Opa. Apertando nesse aqui, gente. E aí vocês vão estar colocando. O seu primeiro vídeo. Que você quer que faça. E aí vocês vão estar apertando aqui no lá. E aí, gente. Vai ter sido aqui. Vocês vão estar indo em tela final. Ó. Fui em tela final. Agora eu tenho que juntar a pessoa que vocês querem. No caso, eu quero esse primeiro aqui. E olha, gente. Vai ficar desse jeito. Pera. É. E aí aparece. Aí, gente. Vai aparecer o vídeo que vocês já tinham colocado antes. No caso, esse daqui. Já que é o mesmo vídeo. Eu não vou estar querendo. Pera. Esse negócio aqui eu não quero. Gente. 20 segundos, não. Vou colocar no 15. 15, vai. Não. E o 16? Gente. Eu não vejo. Tá. Eu chuto mesmo. Ó. O 20 que dá mesmo. Ó, gente. Ai. Ai, coloquei 200. Pera, gente. Eu coloquei 200. Então eu tenho que voltar. Porque não é 200. Mas eu coloquei 200. Ih, bicho. Tá colocando esse de novo. Não é assim não. O primeiro. Gente, agora eu escolho vídeo. Aí. Ó, pera aí. Deixa eu estar ensinando. Hum. Deixa eu ver isso. Pronto, gente. Aí eu aperto nesse daqui. Vocês vão estar escolhendo. Ó, tem até esse daqui. No caso, eu escolho esse. Agora, gente. Eu vou estar escolhendo o vídeo. Vai estar apertando. É, aqui. Gente, vocês vão estar apertando. No caso, pode estar apertando no... Segundo negocinho. Ó. Aqui vai ser um negócio pra colocar o vídeo. Ó, gente. Pera aí. O que que eu fiz? Aí. E depois de vocês apertar. Vocês vão estar apertando. Aqui, ó. Vídeo. Daí, gente. Vocês apertam. Melhor. Pera aí. O que que eu fiz? Você tá apertando o último. Que não vai estar aparecendo esse título. Mas vocês vão estar apertando. Porque eu escolhi esse título no outro vídeo. E agora vocês vão estar escolhendo. No caso, no caso, eu escolho esse daqui. Deixa eu ver se foi. E... Como vocês podem ver, acabou de estar aparecendo, gente. Agora vocês vão estar apertando no outro. E vão estar fazendo a mesma coisa. Só que escolhendo o outro vídeo. E eu vou escolher... O sexto código de Miraculous RP. Foi, gente. Ixi. Meu travou. Mas, gente. Deu tudo certo. Ó. Ficou desse jeito. E como vocês podem ver. Tá ali aparecendo. Que foi. Que é aquele. Mas... Tá bugadinho mesmo, né? Sim. Meu celular tá bugadinho. Então... É, gente. Vocês vão estar apertando. Ixi. Aí, pronto. Ó, gente. Acabou de estar aparecendo. Eu só coloco aqui no lugar certinho. Pronto, gente. E aí vai estar assim. Se vocês terem. Vocês podem estar colocando outros canais. Ou uma nova playlist. E agora, gente. Vocês vão estar escolhendo. Aqui. Não é estar escolhendo. Vocês vão estar apertando. E salvar. E foi, gente. Já. Já foi. O seu negócio. E só vai estar indo. Quando vocês colocarem ele no público. O seu vídeo. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E... Tchau. 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 Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.